As mitagens dos anti-heróis 2 Melhores momentos do Noir Cara, lançamento do Noir é o seguinte Se você gosta de mitagens aqui no canal Eu peço um favor pra você, cara Por favor, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho e também deixa o seu comentário, tá? Tudo isso são bastante coisas, mas não leva muito tempo, não leva nem um minuto E você ajuda muito aqui o canal A gente tá quase pegando 40 mil inscritos aqui no canal e a nossa meta é 100k Vai demorar? Vai demorar Mas pra isso acontecer, cara, qualquer inscrição ajuda muito Então, por favor, faça a sua parte pra um dia a gente chegar em 100 mil inscritos aí, tá? E se você gosta de mitagens e quer mais vídeos de mitagens aqui de algum outro canal que a gente nunca viu Pede aí nos comentários, cara, pede um canal Pô, pode ser um canal novo, a gente vai trazer sem problemas, tá? E é isso, também queria avisar vocês que a gente faz lives de segunda a segunda Menos às quartas-feiras, a partir das 7h30 Por sinal, hoje estamos em live, 7h30 aí, a partir das 7h30 O link da roxinha está na descrição, tá? Então vamos lá e play Começa com justiceiro já Frank, vamos embora Tá perseguindo o cara errado A cidade não precisa da sua merda de novo Se eu sair desse beco, vai me seguir Pode acreditar nisso Vai matar ele Eu peço desculpa Eu não quero Caraca Toma, rapaziada Estou aqui pra... Opa Não se inscreva no canal dele também, tá? Oi, e aí? E aí, mano? Tudo bom? Pois é, né? Bolas de quem eu tive que chupar pra ter o meu próprio filme? Não posso contar Que isso? Você já viu o filme do Edipo? Já Já? O 1 ou 2? Sim Cara, é muito bom, mano Eu sou o Batman Puta merda Isso foi o cacete Se os cabeças oucas querem continuar Senta aí, Fred Eu planejei um encontro É ele Batman Nós não fizemos nada Todos sabemos que é mentira Mas quem é você? Atirem! Eita preula Eu disse, senta aí Você quer morrer? Tem jeito mais fácil de se matar Sei, tipo gritar com o cara Que tá segurando uma AK-47 Ai, ai Ela tava ouvindo Um louco Raivoso Por um momento Achei que ia ser o Klaus Quando eu fiz a voz Mesmo dublador Será que não tem mais nada? E eu ia roubar o meu próprio dinheiro Jura? Você ia usar ele mesmo? Olha só, xerife Tem três pessoas aqui agora Três pessoas que estão na lista negra Mas ele vai A Lídia tem razão A gente não quer se matar Só tem arma apontada pra você Então que seja um tiro certeiro, xerife Porque senão eu não vou pegar a lenda Eita rapaz Porque ele é brabo Mesmo eu não gostando muito dele, mano Nunca aceitaria o casamento Não depois de ler meu testamento Ela nunca gostou de mim Ah, é sério? Um cara de classe como você? Xinguei-me prometeu uma fortuna pela minha ajuda E daí pôs a cabeça da filha dele a prêmio É isso? Carreiras políticas não duram pra sempre Tem razão Espera, espera, não Você queria a verdade Eu falei a verdade Meu Deus Eu não gostei Poucas Caraca, ele tentou matar mesmo A ideia, a gente ainda tem que assistir o filme dele com a filha dele, né? Eu nunca vi, mano Hã? Não vi Você não viu? Eu também não acho Eu também quero ver Max Spector afirma que quer ser visto mesmo Ele quer os vilões vendo que ele tá chegando e sentindo medo Ele disse textualmente, abre as Quando eles virem o branco, não importa que eu seja um bom alvo Suas mãos vão tremer tanto que eles não vão me acertar Ele não precisa se vestir de morcegão não pra tacar medo Os bandidos tremem só de saber que ele é o cavaleiro da lua Que ele tá chegando É que usa um monte de ar Bate pesado pra quebrar É imune a dor Pula no meio da bandidagem Os caras vão fazer o quê? É pra ter medo mesmo Cara, que por sinal, por sinal, o cavaleiro, o cavaleiro da lua Ele é um dos meus anti-heróis favoritos Se não o meu favorito Porque, cara, assim, a série não mostra ele muito fodão Até mostra, mas não igual nas HQs É que sempre nas HQs os personagens são mais apelões, né? Só que, cara, o designer dele, o estilo dele Essa tripla personalidade dele é algo muito foda, tá ligado? É muito foda Pula no meio da bandidagem Os caras vão fazer o quê? É pra ter medo mesmo Vai dar hora o designer dele Vamos, velho Não tem que ser tão orgulhoso Seja um pouco educado E não um velho idiota Mas como eu tenho educação Eu vou cumprimentar você, tá legal? Morra! Alguém avise o árbitro que há uma baixa nos combates Caraca, medita Mas você, ajudando pessoas É divertido Eu ajudo pessoas Artéria entupida, tumor Eu faço bem Você acredita que tudo se resolve com uma arma Banca o herói Mas debaixo da pose É assassino Está com o oceano de sangue nas mãos Eu odeio homens como você Querida Não existem outros homens como eu Caraca, não mesmo E não existem mesmo O Jim é único Levanta as mãos No chão, agora Gente, não é uma boa vocês fazerem isso Máscara, entendido? Sim, senhor Tá bom, vocês que sabem É o Venom É Eu assisti o comecinho Oi? Eu comecei a assistir o filme Eu assisti o comecinho Até a hora que a mulher dele termina com ele Ah, então você não viu essa parte ainda? Não, ainda não Então não Não, agora Gente, não é uma boa vocês fazerem isso Máscara, entendido Tá bom, vocês que sabem Máscara, entendido E essa coisa Não 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 Cara, é muito bom o filme dele, véi Pois aí dele era mó da hora, hein, mano Todo mundo escolheu um lado Por um lado O regime estava certo Bandidos, assassinos e estupradores merecem morrer Mas por outro lado Não sou muito fã de governos autoritários Especialmente aqueles com um pezinho na ditadura Então, enquanto os melhores do mundo lutam entre si Eu luto pelo povo Os fracos Os inocentes Qualquer um que não é capaz de se proteger Quando eles precisarem de um Redentor Eu estarei lá E os bandidos, você pergunta? Eles precisam aprender que ações têm consequências Que o capuz vermelho Virá cobrá-los Caraca Até arrepiei, véi Mano, muito bom, véi Cê é louco Como sempre, nós Mandando muito na edição Fazendo uma escolha muito boa De filmes e séries ali Parabéns, mas Na moral, mano Cê é foda Cê é foda Lembrando que o canal dele tá na descrição Eu vou lá apoiar ele também, tá rapaziada? E também, se você gostou da nossa reação Que não conhecia a gente Caute paraquedas Enfim Peço que você se inscreva aí no canal Deixe o seu like Ative o sininho Deixe o comentário também, tá? Que isso ajuda muito a gente mesmo, tá? Então, tá E tá, e tá E tá, e tá E bye E tchau